Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo De GTA V Online Trazendo aí galera Os novos links de serviços Pra você tá obtendo As bolsas coloridas Rapaziada, exatamente isso Né, galera, após aí O criador, né, o gringo lá O criador, ele removeu os links Devido a ele fazer isso por um motivo De segurança, para que a Rockstar não retire Os serviços, para que a gente não fique Sem ter as bolsas, correto? Devido a alguns Outros gringos postarem esses links Em um fórum aí de Comunidade gamer, né, que ele não Queria, o gringo que criou esse serviço não queria Ele retirou, tá bom, não tinha dado Hotfix, ele somente retirou e agora ele Repostou, tá bom, então agora A gente tá trazendo aqui no Youtube Pra vocês, claro, né, eu peço que Alguém que se tiver em algum fórum, tá, não repostem Isso em fórum, senão O gringo vai ver e vai retirar, ok Vamos manter essa cautela Para que a gente consiga ter as Bolsas coloridas, são vários tipos de cores Tá bom, o link de todas elas Estão na descrição, vai estar Em inglês, mas claro, se você não manjar Vai lá no tradutor e vê a cor que você Quer, tá bom, não me pergunte de outros tipos De cores, somente as cores que tem Está na descrição, correto Galera, pra fazer esse método Aqui é tranquilão, é tranquilão Mesmo, você só precisa ir Numa loja de arma e comprar a escuta LCD, beleza A gente precisa de um amigo pra subir no serviço Quem tá me ajudando aqui é o Let's Go Valeu meu parceiro, brigadão pela força Manda aquele salve pra rapaziada Aí Let's Salve, salve galerinha do canal Irmã no Games Tamo aí pra dar uma força pro irmão aí Vamos que vamos Tá bom, valeu Let's Go, muito obrigado Pessoal, é tranquilão Adicionou na Social Club Você vai ter que ter a Social Club É vinculada na sua conta Você adicionou ela Fecha o jogo Se já tiver fechado, somente inicia Se tiver feito Adicionou durante o jogo Fecha o jogo E inicia o jogo E aí você vai vir aqui Start, GTA Opa, mais uma coisa Mais importante de todas Só funciona para o PS4 Tá bom galera Infelizmente O cara lá Criou o serviço Só pro PS4 Né Então esses serviços Não tem pro Xbox One Beleza Infelizmente Se tiver alguma novidade Claro, obviamente Eu serei Um dos primeiros A trazer esse conteúdo bacana Para o Xbox Para o Xbox também Tá bom Então aqui no PS4 A gente aperta Options GTA Online Tá bom Serviços Jogar serviços Adicionado aos favoritos Vai vir aqui galera Última equipe de sobrevivência E vai Eu tenho aqui né Um serviço só Eu adicionei um só Pra fazer pra vocês Tá bom Eu vou iniciar ele Beleza E aí vocês adicionem logo Todos aí Vai na descrição Vai adicionando Um por um Tá bom E faça aí Adquira sua coleção De bolsas coloridas Eu aconselho você Já subir pro serviço Com uma bolsa Com um traje Que você quer Colocar na bolsa Claro Você pode mudar Tranquilamente Aí Né As bolsas As bolsas de traje Ok Tem um link Que eu faço Lá na banheira Da Da penthouse Tá bom Tem um link No canal Aí Dá uma olhadinha Que é a troca Ali Da De bolsa Pros traje Tá bom Então aqui Eu vou convidar O meu amigo Let's go Aqui Para Eita cara Pera aí Vou convidar pelo celular Do jogo Tá bom Let's Mas não tá na party Fui seco na party Tá Eu vou vir aqui É Todos da Todos da sessão atual Olha aí no celularzinho Irmão Olha lá Legend FDemos Olha a conta do cara Rapaz Tá maluco É doido Vê aí no celularzinho Apareceu Aí Tá Então Ele vai Ele vai vir aqui Galera Eu vou iniciar o serviço Tá bom Olha lá Já tá aparecendo Entrando Assim que ele Aparecer aqui Verdinho A gente já inicia o serviço Tá bom Olha lá Apareceu aqui Vamos clicar pra jogar Vamos lá Galera Automaticamente Quando a gente inicia o serviço A gente já aparece Com a bolsa Tá bom Irmão Tem como o amigo levar junto Sim Tem Às vezes o amigo aparece com a bolsa E às vezes não Tá bom Então Eu vou O que que eu vou fazer aqui Menu de interação Vamos vir em estilo Acessório Uma seta pra esquerda Aqui em equipamento Aí vai colocar A escuta LCD Beleza Somente isso Levanta o celular Tá E agora vem aqui E sai do serviço Tá bom galera Na opção do meio ali Liga com o X Depois com o quadrado E aí sai com o serviço Beleza É bem tranquilo de fazer Tá bom Então você consegue adquirir Vários bolsas coloridas Com esse método aqui Tá bom galera Olha só que bacana Já apareci Com a bolsa Agora eu vou salvar ela E a gente só consegue salvar Lá na loja de máscara Beleza Então bora lá Pessoal Então aqui é o seguinte Tô sobrevoando aqui A loja de máscara Tá bom Você vai com o helicóptero Com a opressora E é o seguinte Pulou Tá bom Abre o paraquedas Beleza Segura R1 e L1 Tá bom E vamos controlando assim O nosso personagem Em direção Ali A loja de máscara Tá bom Só tem uma loja de máscara No jogo Ela fica bem perto aqui Do parquinho Tá vendo o parquinho lá galera Então É bem de boa Ela tá aqui Tem aqui na minha frente Então é somente dessa forma Que a gente consegue salvar A bolsa no traje Beleza Então a gente vem vindo aqui Tô controlando aqui Bem de boa Bateu aqui Agora ele vai levantar E eu fico certa pra direita Seta pra direita Seta pra direita Seta pra direita Isso às vezes acontece Isso às vezes acontece Viu galera Às vezes acontece Tá bom Agora a gente vai fazer de novo Né Às vezes não consegue aparecer ali Né A A setinha pra direita Então você faz de novo Tá bom E se caso É Não Não conseguir apertar A seta pra direita Ali Vocês Vai pro criador E troca de sessão Porque às vezes Fica um pouco bugado Mesmo Tá bom Vamos tentar novamente Aí pessoal Consegui Tá bom Então vim mais pro lado Aqui E apareceu Seta pra direita Agora eu vou apertar Quadrado Pra salvar Tá bom Vou vir num slot meu Beleza Vou vir num vazio Aqui que eu nem sei Qual é o traje desse aqui Pra me jogar em cima Tá bom Vou colocar aqui Bolsa azul Beleza Bem tranquilão de fazer Tá É Meu amigo Let's Go Tava com esse problema aqui também Ele Trocou de sessão Ô Let's Go Apareceu aí na outra sessão Traje quando você trocou Pra ver se desbuga Agora foi a mochila Agora Mochilinha normal Paraquedinha Não Então você trocou de sessão E sumiu a bolsa É isso A bolsa sumiu É galera Então realmente ali Não troque de sessão Continue tentando aqui Se trocar de sessão E criar uma nova sessão Porque ó Eu pulei de paraquedas Mais pra cá E aí apareceu Tá bom galera Aqui assim Não apareceu Seta pra direita Então né Cuidado aí Tá bom Então eu salvei aqui galera Salvei o traje Tá A bolsa azul Clico aqui ó E pronto A bolsa azul Já tá aqui Beleza Então muito obrigado Let's Go Por ter me ajudado Agora eu vou fazer aqui Offline Pra ajudar ele a pegar A bolsa novamente Pessoal Arrebenta no botão de like Os links de todas as cores Que tem Tá na descrição Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Valeu Let's Go Valeu Tamo junto Irmão É nóis Invincible Tamo junto Tamo junto